Música Bem-vindos ao Mais Chocada do Céu Especial e no programa de hoje eu quero falar sobre dois títulos do universo DC que estão sendo lançados aqui no Brasil, tanto como mensal, quanto como por encadernado que é Aquaman, o segundo volume da Kelly Sue Deconic, depois da fase do Dan Abnett a Kelly Sue pega o personagem e aqui tem as edições 48 e 52 que eu gostei bastante mas é uma pegada um pouco diferente, não é tão super heróica assim e Mulher Maravilha, já faz um tempo que eu não falo, a mensal que eu assino do número 32 que foi de novembro de 2019 até a 38 que é agora de maio de 2020 e aqui quem faz é a Gwendolyn, o nome dela é um trabalhínco a roteirista é a Gwendolyn Willow Wilson e ela está fazendo um trabalho meio morno a Mulher Maravilha tem seus altos e baixos durante a fase dos Novos 52, o Brezar fez uma fase, os primeiros 36 números, se não me engano que eu gostei muito, embora ela era controversa e eu acho que é uma ideia de uma Mulher Maravilha fora do seu universo, fora da continuidade da DC, quase Elseworld, o que aconteceria a ser no início dos, depois teve uma fase mais ou menos e tal, e até que terminou veio o Renascimento, o Renascimento foi o Greg Ruka com uma proposta bem legal, a revista era quinzenal, continua sendo quinzenal mas as revistas pares, nos primeiros arcos, eles se passavam no passado e as ímpares se passavam no presente ou vice-versa mas contavam uma história que negava a fase do azarelo e trazia uma proposta igualmente surpreendente mas muito mais ligada ao universo DC, muito mais factível e coerente com o universo DC e era sensacional quando terminou a fase do Greg Ruka, outras pessoas pegaram o Leon Sharp, a Leon Sharp, o James Robinson, o Steve Orlando mas com histórias não tão interessantes com propostas algumas boas, outras ruins altos e baixos a Gwendoline Willow Wilson é uma que está já numa fase já está há bastante tempo na frente da personagem aqui eu vou falar sobre as edições 64 até 77 e ela basicamente fica da 60 até 80 então são 20 números 67, 70, 80, são 20 números ela ficou quase um ano inteiro como é quinzenal é quase dois anos em uma mensal comum e aqui nessa história a gente tem a Gwendoline trazendo de volta as Amazonas mas fazendo uma longa trajetória para isso o primeiro arco ela vai mostrar a Ares meio que se suicidando no suicídio dele ele destrói o universo que é quase um universo paralelo, o universo dos deuses os deuses gregos e a destruição desse local onde via o Olimpo e a Tenísera e outros, o Hades e outros lugares da mitologia grega com a destruição desse universo várias criaturas fugiram, emigraram e se exilaram no planeta Terra e a Mulher Maravilha ajudou a trazer eles inclusive ela fica sofrendo bastante porque ela acha que as Amazonas morreram todas assim como muitos deuses devem ter morrido foi um universo inteiro destruído aqui nesses números da mensal da personagem ou da quinzenal da personagem a gente vai acompanhar e vai descobrir que não esses outros seres caíram em várias partes do planeta e alguns estão em um universo paralelo bizarro também que não tem nada a ver com o universo paralelo bizarro do Superman mas um universo paralelo que foi criado pela Gwendoline e que eu acho que é meio forçado e esse é o problema da Gwendoline nesses arcos são várias historinhas de dois arcos, de dois a três edições onde a Mulher Maravilha vai se encontrar com vários personagens desse multiverso mitológico mas que não faz sentido ou não tem tanto peso nas revistas ela não consegue passar o mesmo carisma ou carisma suficiente para a gente se empolgar com o que está acontecendo a Mulher Maravilha vai enfrentar a deusa da discórdia inicialmente que teoricamente a discórdia ela estava sendo o pau mandado de uma inimiga da Mulher Maravilha e na verdade era o contrário tem uma passagem legal que a Mulher Maravilha Diana vai entrar dentro de uma caverna onde está essa personagem mas são referências interessantes referências como ela lutando contra deuses ou o que seriam titãs gigantes com a ajuda da giganta aqui a gente tem essa parte que se desenvolve ao longo de três edições que na verdade desenvolveu uma palavra muito forte para a história as coisas acontecem sem que a gente se importe muito com o que está acontecendo depois de enfrentar esses gigantes de pedra a gente vai para uma cidadezinha um subúrbo de uma cidade onde a filha barra filho da Afrodite está usando seus poderes do amor livre e da liberdade de expressão completa sem amarras nenhuma para essa cidade a gente tem uma discussão interessante do que é liberdade e de como viver com alguns segredos a gente precisa guardar segredos para que a sociedade ou não se entregar completamente aos desejos para que a sociedade sobreviva para que a gente não passe por cima dos desejos e das outras pessoas são temas interessantes até a forma como apresenta os desejos mais profundos da Diana eles são temas interessantes mas a Bando, eu não sei nessa história, pelo menos, da Mulher Maravilha ela não está sabendo trabalhar aqui a gente vê ela conversando com a Antlatiades que é essa filha barra filho da Afrodite aí depois disso a gente continua com uma das amigas da Diana que encontrou uma espada no meio do lago e essa espada mágica está levando ela para um outro lugar esse outro lugar é uma realidade paralela que foi criada a dimensão que foi criada pela mente da Hipólita quando a Diana ainda era criança era tipo o mesmo universo bizarro com a Hipólita o que seria se a Hipólita tivesse abandonado a filha dela e aí tem a Hipólita vs Hipólita nas diversas competições que eles criaram é uma historinha backup até o Steve Orlando que faz o roteiro antes de voltar para a história principal com a Diana tentando sobreviver no retorno a esse universo meio estranho mas assim até que realmente volta e ela reencontra com as amazonas elas estão nesse universo paralelo que foi criado pela Gwendoline mas é meio forçada tudo meio... não sei se forçada é a palavra mas não tem justificativo suficiente você não sente importância para tudo que está acontecendo meio que durante a leitura eu fui através da inércia me empolgando mais com os acontecimentos e com algumas descobertas que foram mostradas mas a história em si, ela é bastante fraca acho que se alguma coisa me chamou bastante atenção é que ela tem um senso de continuidade um arco gruda no outro arco, puxa o outro arco inclusive aqui a gente começa, termina um e começa um novo que já é ligada a esse ano, o ano dos vilões que vai tomar todo o universo DC com a Shita e que mesmo assim ela não é tão... uau tão interessante esse próximo arco que vai ter vai terminar na edição 80... 8081 da Mulher Maravilha ou seja, a edição número 40 aqui no Brasil ela faz parte do ano dos vilões e é o último arco da Gwendoline antes de voltar o Steve Orlando para o roteiro não sei, eu queria ver outros trabalhos da Gwendoline ela tem bons argumentos, boas ideias mas o desenvolvimento é muito fraquinho eu sinceramente não gostei em contrapartida a Kelly Sue DeConnick aqui no Aquaman depois da ótima fase do Dan Abnett que terminou mais ou menos com aquele encontro com o Esquadrão Suicida aqui nesse retorno do Aquaman lá, o Aquaman ele terminou com todo mundo achando que ele estava morto a gente teve o primeiro arco do Aquaman com deuses com os antigos deuses ligados ao oceano deuses de várias partes do mundo que ele encontra numa ilha perdida e aí nessa história nesse encadernado que tem as edições, como eu disse de 48 a 52 que tem os desenhos do Robson Rocha que é um brasileiro e que eu acho que os desenhos eles ajudam o encadernado a ficar muito melhor do que ele já é essa história esse encadernado ele vem do arco da Baía da Listia e o arco da Mãe Tubarão e é o Aquaman no primeiro arco ele encontra com essa quase entidade dos mares que faz a passagem da vida e da morte e retém toda a memória daquelas pessoas que morreram então ajuda o Aquaman a retornar à vida por causa de uma grande de uma grande missão que ele tem e aí depois que ele retorna ele pede ele chama todos esses deuses antigos e esquecidos para ir junto com ele para a Baía da Listia e aí essas três próximas edições na edição 50, 51 e 52 vai focar nessa humanidade do Aquaman basicamente o que a Lissou está fazendo ela está pontuando e posicionando todos esses novos coadjuvantes a importância deles tentando criar uma empatia do leitor com esses novos personagens com personagens antigos para que algo vai acontecer mais para frente algo que pode ser grande pode não ser simplesmente ela está criando uma expectativa bem interessante em paralelo a gente vai acompanhar a Mera que está em Atlântida ela tem que organizar sua vida de rainha ela é obrigada a encontrar um um consorte para casar já que ela não quer nem ver o Arthur pintado e ela não quer mais que o Arthur volte para Atlântida nem o Arthur quer muito isso porque aqui a gente descobre que um dos motivos para o Arthur ter morrido foi um surto de poder que a Mera teve quando ela revelou que ela está grávida do Arthur e o Arthur falou ah legal então eu vou eu vou comprar um cigarro lá na Baía de Amestia daqui a pouco eu volto não foi muito bem aceito esse lance dele querer sair justamente nessa revelação mas enfim pelo que dá para entender aquele surto está querendo tratar muito mais o dia a dia um cotidiano uma história de cotidiano mesclando de forma bastante poética até essas antigas mitologias e antigos deuses mesclando tudo isso como grandes entidades dos mares que vão ser bastante importantes para essa nova mitologia que ela está criando eu achei puta eu gostei muito de ler embora seja seja lento as coisas não acontece muita coisa em 5 edições e 140 páginas mas ainda assim ela as coisas que não acontecem elas são interessantes elas são envolventes elas me chamaram atenção e me provocaram a continuar a ler os próximos encadernados então a Komen continua sendo um dos títulos mais legais da DC desde o renascimento pelo menos embora ele teve uma ótima fase nos 1952 e tal e a gente não vai voltar a isso uma outra coisa legal que eu queria voltar a falar já cheguei a mencionar é que a gente tem os desenhos do brasileiro o Robson Rocha e ele faz ele tem uma arte muito bacana tem uma certa cartonização mas ela é essencialmente realista o redesign do personagem do Aquaman nesse novo arco da Kelly Sue que é ele é proposto acho que pelo Robson Rocha muito pautado tanto inspirado pelo menos no Aquaman da fase do Peter David que teve vários desenhistas quanto no Jason Momoa mas eu acho que deixa eu pegar o nome aqui é o Jason Paz que faz a arte das capas variantes e olha isso além de ser super bonita a capa ela é uma representação nips e niteris do Jason Momoa então aqui a gente vai ver o Jason Momoa com todas as suas tatuagens ou pelo menos novas tatuagens para esse novo personagem não é um redesign muito complexo não está mudando não está reinventando a roda mas é o pouco que é feito que dá uma identidade completamente diferente e que tem tudo a ver com esse roteiro que a Kelly Sue está apresentando gostei bastante mesmo em paralelo a gente tem nas últimas quatro páginas de cada edição o ano dos vilões como está indicando aqui na capa em todas as capas na verdade fica até feio se eu pudesse eu tirava essa parte não é culpa da Panini mas enfim o ano dos vilões que vai dar continuidade focado são vários traíns que vai ficar mostrando passagens e tal mas isso vai se desenvolver principalmente em Liga da Justiça e depois a gente fala sobre isso mas por enquanto é isso gostei muito de Aquaman não gostei tanto de Mulher Maravilha mas vou continuar acompanhando os dois títulos eu espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal se deixam do preço no Facebook me sigam no Instagram no arroba o preço gáudio e me contem se vocês estão lendo Mulher Maravilha Aquaman estão gostando da autora que eu sempre travo a língua da revista do Mulher Maravilha estão gostando daquele sumo no Aquaman comente nos comentários a gente conversa por lá até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos e bons quadrinhos Obrigado.